Vai chover, Gabriel. Vai chover, vai chover. Pode chover, que eu não aguento mais. Pois é, a sua formatura ontem não teve chuva, né? Legal. Já tem. Vai chover pelo lado da fazenda, do hotel Fazenda dos Bórdes. Olha pra você ver. Muito relâmpago. Muito relâmpago, Marquinhos. Isso, muito relâmpago. Marquinhos. Pegar uma terra. Pegar água, isso assim. Muita chuva. Pegar água no jogo aqui, né? O louco, meu. Agora, eu vou descer lá na água. Ago, vamos lá no jogo. Ago já nasce mais. Ago já nasce! Oımı. Repaço. Pai. Ingne.